pregar o que já estava escrito, acerca de Jesus, que era o Messias enviado, mas vocês não reconheceram e o mataram, mas a morte não o sustentou, porque Deus o ressuscitou, e Ele está vivo. Que coragem, quase três mil pessoas aceitam, então agora não abalou o sistema, porque para o sistema, era só vã, palavras conversivas. Mas, aí agora vai Pedro e João, às três horas da tarde, para a oração do judaísmo, e o templo estava lotado, e a Bíblia diz que um homem que tinha mais de quarenta anos, já jazia ali há muitos anos, e todos que passavam conheciam, porque ele era um pedido, era um medicante. Aí vem Pedro, cheio do Espírito, da unção, e João. Dá-me uma esmola! Não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, vamos te dar em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta! E anda! Aquele homem, eu quero acreditar que ele já andava todos os dias, não podia entrar, que a lei não permitia, não podia adorar, não podia cantar, só tinha direito, de ficar a certa distância da porta. Ele já andava com o hino pronto no bolso. Um dia eu entro, foi aquele dia, a Bíblia diz que quando Pedro toma-o pela mão, levanta, ele já levanta saltando, cantando e adorando, e entra no campo. Aí agora não eram mais palavras, era mensagem que para eles, era vergonha, e era ofensa, mexendo por dentro. Quase cinco mil foi o número de almas convertidas, ou acrescentou-se. Aí a cúpula se incomoda. Opa! Tem coisa diferente. Prende e os chama, usa aqui. Palavras de homem não faz isso. imagina um de nós, sendo intimado a comparecer, no Supremo Tribunal Federal, cercado por aqueles grandes homens. a gente vai faltar, a gente não tem voz, se você não tiver uma preparação psicológica, e educacional. A pressão é muito grande. Aí Pedro e João agora estavam diante, da alta cúpula do judaísmo, quem eles nunca nem atendem, chegado perto. e eles perguntam, em nome de quem, com qual autoridade, vocês estão fazendo esse milagre? Aí Pedro ainda zumbia diz, ora, vocês me chamaram aqui, só porque um coxo foi curado? Isso para nós é fichinha. Mas nós queremos saber, em nome de quem, e com qual poder? Em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, e Deus ressuscitou, mas Ele está vivo. É coragem, e ousadinho. Aí eu pergunto, gente, que coragem. Aí daí vem as prisões. Mas eles não param, de falar a simplicidade da cruz. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva, e vai levar para o céu, tudo que o sistema adiava. Eles não param. Aí vem a morte. E vão matar o pastor presidente, Tiago. Matando ele, a gente consegue, e vai agradar a multidão. Mas não pararam. Mesmo com a vida em perigo. Mesmo sabendo que a prisão, podia ser a próxima moradia. Eles não desistiam, de falar a mensagem da cruz. E como não conseguiram parar, escolheram um dos mais imponentes, importantes, preparados, fariseus. zeloso por toda a lei, como ninguém. Chamado, Saulo. Saulo era doutor, filosófico, conhecedor de ciências gerais, poligrota, ferrenho, defensor do fariseísmo, e odiava crentes. Como ele mesmo diz depois. Aí o sistema diz, esse Paulo vai arrebentar. Ele é zeloso. E os sumos sacerdotes, contrataram. O seu objetivo é parar esta mensagem. É coibir este povo. E a Bíblia diz que Paulo, tão aplicado que era, fez com que muitos desistissem. Prisões, ameaças, onde sabia que tinha uma casa de cristão, ele entrava, e arrastava pelos braços os soldados. Imagina mulheres, homens, sendo arrastados, pisoteados, porque a palavra solar, é sola, pisados pelos soldados, jogados nas prisões. E muitos desistiam. E aqueles corajosos, que não queriam desistir, tinham que fugir da cidade. A Bíblia diz, exceto os apóstolos, mas os outros fugiram. O doutor Saulo, vai crescendo, em homenagens, e honraria. Mas a Bíblia diz, mesmo os amedrontados, os corajosos cristões, que trilavam este caminho, por onde passavam, iam falando, iam pregando, a mensagem da cruz, e Jesus ia cooperando com eles. Enquanto o sistema achava, que Paulo tinha resolvido, daqui a pouco, a cidade de Samaria, é sacudida pelo poder do Evangelho. Mágico, queimava os livros, e aceitava Jesus. Damasco, é sacudida, pela mensagem da cruz. Amém. Amém.